Não tinha nada de interessante por aqui? Ah, é só o escudo, né? O escudo mora ali, eu me lembro. Eu me lembro? Ih, não me lembro não. Pensei que era, mas não é. Bullsh, Drake e Talismã mais 3, olha lá. Tinha coisa aqui legal, que eu ia perder pra sempre, pro todo sempre do universo. Ah, ninguém liga pra isso aí, não. Nossa, ninguém liga pra mim. Não, eu disse que ninguém liga pra isso aí. Ninguém liga pra mim. Ninguém liga pra eu. O que é isso? Por que você ri na cara do perigo? Hum? Não gosto. Poxa vida. Poxa vida. Hum? Um, ah, e não. Ah, dá aleg parte de novo. Um mei não gostou. Eu assimC, então eu quiser. Ah, meu controle! Não tem um talismã aí? O que aconteceu? Meu controle desligou, acabou a bateria, eu morri. Eu tava brigando com o Infernite, mano. Nossa, deixa eu descer aí, vai. Por que que você não gosta de mim? Oxe, tô falando que eu vou descer, mano. Que saco. Não vou mais também. Uau. Não vou mais descer também. Uau. Ok. Uau. Au, au, au. Au, au, au. Aquele... Ah, o tic-toc-toc lá do cara, do narrador do Kazé. Tá lá de... Au, 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 au. Au, tu, riz, o árbitro. Au. Me invoca aí nesse caralho. Tudo bem, hein? Vá, 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 vá. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Uó, mano Uó, mano Quando eu coloco O que não joga o DEN RING é muito triste Tem um ditado chinês que diz O homem que não joga o DEN RING É um homem muito triste É um homem longe do Nirvana Olha isso! A banda Nossa muito foda Vamos ver a chuva Eita Nossa muito foda Nossa não tem como ter duas chuvas Mesmo sendo de player diferente A sua eliminou a minha Muito foda Muito foda PIZZA PIZZA Ele está perto Eu ouvi Eu ouvi ele também Ele está ali em cima Ele está ali em cima Ah De cima é foda Minhas runas, eu tinha mais de um milha Ele está vindo, ele está bem aí Fica aí amigo Vai para lá Vai para lá o Baguba O Baguba Qual foi o Baguba? Ah Tinha feito logo de cara O E aí vai passar daí? Não vai né? Não vai o Baguba Vou até fazer... O louco anha! O que é isso? Flight Nossa fodeu É Meu deus, 450 mil De almas Nossa Meu deus Nossa, só Duga-Buga Sim Você é louco Essa arma aqui para pegar os cara fugindo é muito bom Aqui eu posso fazer isso correndo Sim Vai muito Vai muito para cima Muito bom Caralho, eu peguei o Pizza no transporte O Pizza O Pizza The Pizza Ai tem um safado aqui ó Ai né Wow Pelhas das putas Para O O O Filha da puta Tadinha, peixe de medo de filha da puta Filha das putas Oh o safado lá Toma! 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 Que cu! Não dura a armadura nunca! Nunca... O escudo ali eu vou buscar Duel Inch Ai ai! Meu Deus eu quase caí Vamos ver isso aqui Ok Olha que rápido Porra Toma então Muito foda Super quentinho Vamos subir Ah né tem que subir por ai eu esqueci Não tem nada aqui? Sei lá Falou pai É mais tarde Ah Tchau Sim Sim Bom rolê pra vocês Bom rolê pra vocês Ai Ele droppou algo roxo Deve ser a espada Armadura Armadura Finalmente Nossa Nossa isso aqui na vicênia vai ficar um negócio de outro mundo eu tô achando viu Tem que ver Tem que ver Tem que ver Porra 100% Distinguido Um 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 o cabeção cabeção muito foda eu diria muito bonito muito foda tired sleep even como será que a gente vai subir naquela escada eu pensei que eu tinha shadow o caminho mas eu estava enganada enganada na bundinha dele sobe aqui na bundinha do moço oh tem uma escada ali oh o skibit tree cadê aquela escada ultra giga né não sei será que é por cima essa ai que você ta falando que vai muito longe ah é ali a gente estava sim então mas como chega na escada e ali naqueles andares outros muitos acho que deve ser pelo parkour absurdo ali ó eu acho que é por fora na esquerda mas não da pra chegar ali não aqui pra cá ah não da pra pular ali não mano dá sim eu consegui já naquele dia ai 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 eu não consigo tem que pular bem na meiuca pra não deslizar bem no meinho do braço ai 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 esse braço meiudo sai mais pra esquerda do que pra direita não não posta mas é é por aqui mesmo é por aqui mesmo 100% é legal eu não consigo consegue irá não vou conseguir vai sim não vou ai Deixa eu te invocar ali de novo Pera, tem como voltar? Não Tem como teleportar? Tem Iiii Iii Iiii Não Pensou que ia ser Ipi, né? Never let them know your next move Não pensei não Pensou sim Não, não pensei Pensei sim Ah, Ipi Ipi Vem aqui agora Ipi Ah, não gosto de mim Eu vou fazer sempre esse pelo no meu mundo e depois nunca mais Uau Beleza Em vez de fazer no meu mundo que não tem perigos e riscos É, e no meu mundo eu fico sem Não, você vai, a gente vai junto depois Não, vai, eu quero de novo Eu não quero Vai ser difícil fazer uma vez Não é, eu gosto pra você Eu vou perder aqui todas as minhas milhares e milhões de almas Eu tenho 5 milhões de almas Puta que pariu Então não pode perder Eu tenho 2 milhares e dá pra poupar uma vez Eu vou equipar um sacrifício tweak Muito foda Tá, vou ir tentando enquanto você é invocado Aí se eu cair já, você já vem de novo Por que, tá, por que, mano, por que Nossa, eu consegui do jeito mais ridículo possível Oxi Eu fui pulandinho Que ridículo Eu subi hopping, literalmente É só subir hopping Ah, agora eu tô com medo de pular ali Vai, faz como eu fiz Oh Ih Ih Deslizei Ah, tem que ser mais pra... Ah Puta que pariu Pô, eu tinha que ter feito como eu fiz Não, tinha que ter feito como eu fiz Que deu muito certo Não deu muito certo pra mim Você fez errado Não deu muito certo pra mim É, você fez errado É, então eu vou te encontrar aí onde você tá Eu te invoco aqui Ai, Deus Ihpih, 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 ihpih Eu tô com esse áudio na cabeça Esse áudio me faz Ai De verdade, esse áudio tem alguma coisa que Que me ajuda na tristeza profunda Nada vai me ajudar no momento Eu tenho medo de altura Eu escuto Ah Eu sou igual o Steph vendo aranha no jogo Ai, filho da puta Porra, mano, eu fui Eu Não foi nem no Não foi nem no pulo Não foi nem no pulo Pera, 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 pera Tem alguém falando O que? Quem está falando? Quem está cantando? É a Freya Ô, louco É a Freya A Freya está entre nós Onde ela está? Ela está falando por trás das estantes aqui Ela está aqui do outro lado Ô, louco Acho que ela está tentando ler E ela não consegue Ai, não Ah, não Freya, meu amor O que está acontecendo? Você não consegue ler As palavras difíceis Você esfreia É, ela 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 Oh, no Acho que ela está do outro lado da estante Como chega lá, será? Ô, louco Eu nem ia ir Eu ia perder Eu não ia vir aqui A gente ia subir ali E... sei lá o que a gente ia fazer Pera, mas para onde você foi? Eu estou bem aqui Eu estou bem aqui Depois do pulo aqui da mão Onde tem essas pedras aqui Dos dez mandamentos E essa madeira comprida aqui Que dá ali Nas estantes Eu cheguei a madeira até o final E ela Deu para ouvir ela daqui do outro lado Ah, eu não consigo mais Eu disse Eu disse para você E Hop Ah, eu não consigo mais Por que você fez isso comigo? Você não consegue pular Ela não consegue ler Está difícil A questão da galera Por que você fez isso? Eu não fiz nada, porra Eu que aprendi O meu jeito infalível Você não está usando o porquê Pois isso Eu tinha conseguido Agora eu não sei mais A minha querida burra Moncha vida, mano É isso que as criaturas feias e burras Ela é a querida e burra Verdade, né? Feios e burros Ela está ali falando By my lord Will ever make sense Of this Jumbo Ah, coitada, mano Embao Ela está a cigarete Embao Embao Ah, foi por isso então Que ela sumiu De lá Filha da puta Ah, entendi Eu nunca Eu não vou mais Conseguir Nunca mais Nunca mais Eu Será que tem algum Atalho Para abrir Certamente, né? Eu não tenho que fazer isso de novo Eu estou falando para você e Robin Porque você não me ouve Eu estou tentando, brother Talvez tenha sido um lapso Não é tão infalível Caralho, mas eu fiz de primeira É falível Para mim não foi Falível Espera, eu vou subir Eu vou Testar um negócio Para mim não é tão infalível Eu vou subir Para mim não é tão infalível Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir